PV Artilheiro Não só eu, mas como a nossa equipe fez um bom jogo, um jogo equilibrado, é claro que no final da partida a gente acabou sofrendo alguns contra-ataques ali, eles tiveram algumas chances de gols, mas no meu entender a gente teve um jogo muito equilibrado, muitas das vezes a gente merecia sair com a vitória, mas eu fico muito contente, acredito que a nossa equipe está em um processo de evolução, tivemos a chegada também de alguns jogadores novos, aí tem adaptação ao sistema, mas no meu entendimento foi um bom jogo e também um bom resultado. Agora você não precisou contra o Jaco Ipense, teve aquele treino ontem lá, para conhecer mais ainda o gramado do jogo, o que é que está para falar? Joga lá no domingão e esse adversário contra o Jaco Ipense? É, na verdade o gramado, por mais que a gente tenha treinado nele um período, um dia só, ele é muito diferente do gramado que a gente está acostumado a treinar todos os dias, é um gramado mais fofo, onde prende mais a bola, é um gramado onde ele é um pouco irregular, e na hora de carregar a bola ele acaba causando algumas dificuldades, então nós temos que ter sabedoria, temos que ter inteligência de trabalhar a bola com velocidade e procurar segurar a bola o menos possível. E o jogo contra o Jaco Ipense é um jogo de seis pontos, para nós é um divisor de águas, porque nós sabemos que se nós vencermos esse jogo, nós vamos brigar na parte de cima da tabela, e se caso vim uma derrota, a gente vai acabar brigando na parte de baixo. Então o nosso intuito é 100% buscar essa vitória, porque nós sabemos que nós vencendo esse jogo, depois temos o jogo também de seis pontos contra o Poisson Du, então a classificação depende da gente, então precisamos dessa vitória. É como você falou, o último jogo foi bem equilibrado e tem sido o reflexo de todas as partidas, né? O que fazer de diferente para ter aquele desequilíbrio, para conseguir os três pontos, como você falou, continuar brigando pela parte de cima da tabela? É, na verdade agora todos os jogos são jogos decisivos, são jogos de seis pontos, então a gente tem que sempre manter um equilíbrio, ligado no jogo os 95 minutos, a gente sabe que dentro de uma partida acontecem momentos que você está melhor e alguns momentos que você está pior no jogo, então acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio, no momento que a gente estiver sofrendo, temos que ter a sabedoria, temos que ter calma, paciência, entender que esse momento vai passar e no momento que a gente estiver melhor na partida, no momento que a gente tiver mais ataque, mais posse de bola, mais finalizações, caprichar o máximo possível para tentar fazer o gol, porque a gente sabe que a gente conseguindo fazer o gol, a gente acaba também trazendo uma tranquilidade e acaba desempenhando melhor, então acho que esse é o ponto positivo, a gente tem que ter noção de que no jogo a gente vai ter momentos que a gente vai sofrer e momentos que a gente vai estar melhor, então nós temos que ter o equilíbrio para saber passar por esses momentos. Agora para a gente finalizar, como é que você acha que a Jacuipense vende alguma coisa para a roubada? Eles que vendeu um resultado negativo dentro de casa, como é que você acha que vai ser a postura deles diante da ferroviada lá em Lisão? Ah, eu acredito que a Jacuipense, como a gente, eles também precisam do resultado, eles também precisam da vitória, é claro que eles estão jogando fora de casa, acredito eu que não vão se atirar todo para cima da nossa equipe, mas eu acredito também que eles vêm para vencer, então a gente tem que estar 100% ligado, a gente sabe que a equipe deles também é uma equipe de muita qualidade, uma equipe muito boa, mas que aqui dentro de casa tem que prevalecer o nosso mando, tem que prevalecer a nossa vitória, nós não tivemos bons resultados nas últimas partidas dentro de casa, mas a partir desse jogo da Jacuipense nós temos que mudar esse retrospecto e voltar a vencer, porque o nosso objetivo aqui é classificar, e para classificar a gente precisa vencer os jogos dentro de casa, que são os jogos chaves.